Francisco Lins e Lino Show Atualizou, atualizou Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Diz aí, diz aí! Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir garante Vou lembrar da gente em chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Tô na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor E você bora na pressão, acalhe no abertório Oh, 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 é pra tocar no baratão Chama no piseiro Bora na pressão Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Isso é bora na pressão Chama papai Bora na pressão Ó Salim, ó Salim, ó Salim, ó Salim Se é piseiro, se é piseiro Vá, me piseiro Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto